Ei, o sertanejo se acorda antes de mais ser o dia Começa soltando abunho com a voz branda e macia Todo gato sai berrando com destina vacaria Ei, o vaqueiro se levanta, deixa seu rádio ligado Seu patrão fica dormindo, o som no mar desenhado Quando as emissoras abrem, não fica ninguém deitado Ei, a filha do pazendeiro combina com a empregada Amanhã me acorde cedo pra escorrer a palhada Deus é bom desses vaqueiros, me deixa emocionada Ei, boi Quem não gosta de vaqueiro, não é nordeste inaprovado É gente sem formação, que nada tem estudado Me esquece que seu sapato é feito de um torturado Oh, boi Tchau!